Bem-vindo ao canal Escatológico! Bom pessoal, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,10 o seguinte Pois é necessário que todos sejamos descobertos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que fez por meio do corpo conforme o que praticou, o bem ou o mal A natureza desse tribunal, primeira coisa, ele não é para os incrédulos Paulo está garantindo aqui que cada crente vai estar diante de Deus no tribunal de Cristo Aqui ele não se refere aos incrédulos simplesmente porque aos incrédulos não é dado acesso aos céus eles não possuem lugar no céu e estão separados de Deus para sempre Essa palavra a todos diz respeito aos mortais que serão absorvidos pela vida conforme está escrito no versículo 4 deste capítulo deste capítulo 5 de 2 Coríntios E dentro do contexto você vai ver Pois na verdade os que estamos neste labernáculo gememos estando carregados por não desejarmos ser despidos mas revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida São todos aqueles que serão ressuscitados e aqueles que um dia irão deixar este corpo para habitar com o Senhor Não vai haver exceção Paulo escreve que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo Todos os que receberam Jesus Cristo comparecerão ao tribunal de Cristo O bima sit, que em grego é bima A expressão que é traduzida em inglês como o trono do julgamento ou o acento do julgamento Paulo costumava utilizar figuras da sua época com respeito a muitas coisas E no que diz respeito a vida cristã Para ele a vida cristã é uma carreira Mas uma carreira que é feita em uma praça olímpica Ela acontece como se fosse em um cenário olímpico E nesse cenário o atleta vencedor seria levado aos juízes para receber a coroa de folhas de carvalho na cabeça E dessa forma os cristãos correm a carreira que é posta perante eles para ao final receber a coroa incorruptível Uma coroa de glória No final deste versículo 10 Paulo utiliza as palavras bem ou mal Na verdade isso aqui não é uma referência à justiça E nem uma referência ao pecado do indivíduo É uma referência a ser aceitável ou não aos olhos de Cristo Para determinar esta aceitação aos olhos de Deus Devemos comparecer ante o tribunal de Cristo A Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor ele vê o coração Ele olha para o coração da pessoa Isso está em 1 Samuel 16, 7 O homem vê a aparência Mas Deus vê o interior Portanto a sua motivação e a minha motivação Serão expostas perante todos no tribunal de Cristo E temos que entender que aqui Deus está falando a respeito do julgamento da motivação da pessoa Não tem nada a ver com perdição ou salvação Entretanto a tradução da nova linguagem de hoje traz um erro muito sério Porque é o seguinte Eles distorcem o sentido do versículo Em 2 Coríntios 5, 10 está escrito lá Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo Para sermos julgados por ele Mas a Bíblia diz o seguinte Quem nele crê não é julgado E isso está escrito em João Capítulo 3, versículo 18 Logo depois daquela famosa frase Que Jesus fala Que todo mundo conhece João 3, 16 Bom pessoal Essa tradução da linguagem de hoje Ela recebeu o cedo papal Então daí você tira Eles distorcem a Bíblia Geralmente para que os crentes Não tenham a certeza de sua salvação Joga para o povo esse tipo de Esse tipo de tradução Que não é uma tradução Na verdade É uma paráfrase Ou um comentário Mas um comentário distorcido Certamente encaixa naquela série Do canal escatológico Comentários distorcidos sobre a Bíblia Vamos analisar o contexto Desse versículo João 3, 18 Jesus está conversando com Nicodemus e diz Pois assim amou Deus ao mundo Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não perença Mas tenha a vida eterna Pois Deus não enviou o filho ao mundo Para julgar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele E esse mundo aqui Tá pessoal Não é todo mundo do mundo não São os escolhidos Os eleitos Quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porque não crê no nome do filho unigênito de Deus Em outra versão diz Quem crê nele não é condenado Mas quem não crê já está condenado A boa nova do evangelho É um relacionamento com Cristo Um relacionamento pessoal Porque Deus é um Deus pessoal E vemos um paralelo deste versículo Em primeira João Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho de Deus Não tem a vida E em primeira Coríntios capítulo 3 Versículo 13 Paulo escreve Que a obra de cada um Pelo fogo vai ser descoberta E o fogo provará Qual seja a obra de cada um E se você for no versículo anterior Você vai ver que Em primeira Coríntios 3, 12 Ele diz que existem Diferentes materiais de construção Os quais refletem o que é aceitável E inaceitável pelo Senhor Ouro, prata, pedras preciosas Na presença do fogo consumidor Ficam mais puros e duradouros O fogo consumidor, gente É o próprio Deus, tá? Diante de Deus Tudo isso vai ser revelado Porém Madeira, fena e palha Se tornam um monte de cinzas inúteis Quando ficarmos perante Jesus Cristo No seu tribunal Nossa motivação Não quanto produzimos na terra Vai ser provada pelo fogo Se a nossa motivação For menos do que pura Ela vai ser consumida pelo fogo Se a nossa motivação for pura Ela será como ouro Prata e pedras preciosas Que ficarão bonitas E serão motivo de alegria E Paulo confirma novamente Que não é uma questão De se estar salvo ou perdido É uma questão relacionada a galardão Aí está Se a obra que alguém edificou Nessa parte permanecer Esse receberá galardão Se a obra de alguém se queimar Sofrerá detrimento Mas o tal será salvo Todavia como pelo fogo Agora certamente Esse julgamento Não é o mesmo julgamento Daquilo que é chamado O grande trono branco É o que chamamos de juízo final E que se encontra em Apocalipse Capítulo 20 A partir do versículo 11 Mas podemos tratar desse assunto Em outra oportunidade A partir do versículo 11 A partir do versículo 11 A partir do versículo 11